Vamos lá, olha só, me diz uma coisa, você gosta de usar os famosos filtros, né, na hora de postar aquelas suas fotos ou de fazer algum vídeo na internet? Hoje os filtros oferecidos em plataformas como TikTok, Instagram e Snapchat são sempre bem complexos, né, e cada vez mais reais, ou seja, né, menos um truque e mais um meio de desfocar imperfeições, realçar maçãs do rosto, adicionar maquiagem ou até mesmo mudar a cor do cabelo. O que em muitos casos é uma forma de fugir da aparência real e usar, né, uma vez que só, e usar uma aparência que só existe na internet. Mas isso tem despertado a preocupação de especialistas. Uma empresa que analisa o mercado móvel de celulares revelou que os brasileiros passam em média 5,4 horas diárias acessando conteúdos de aplicativos em seus celulares e smartphones, o que coloca o país aí no topo do ranking mundial. Ou seja, durante todo esse tempo as pessoas estão consumindo, né, todo tipo de conteúdo, inclusive promovendo a própria imagem, analisando a imagem de outras pessoas e se comparando. As pessoas nunca ficaram tão expostas, né, à própria imagem como no universo das redes sociais. Com isso, entre uma selfie e outra, coloca um filtro aqui, edita uma foto ali, os usuários das redes passam a se apresentar cada vez mais, né, através das suas versões digitalmente melhoradas. Mas até que ponto, né, isso é considerado saudável, hein? Será mesmo que os filtros de beleza estão mudando a maneira, né, de como nós nos vemos? Para esse bate-papo convidamos a psicóloga Isis Maioline da Lastra, ela que é especialista em psicanálise e linguagem pela PUC São Paulo, e a nossa amiga e maquiadora profissional, Lu Pontes. As duas participam aqui no estúdio comigo, bem-vindas. Obrigada, obrigada. E aí, Isis, já me conta uma coisa, né, você como psicóloga aí, né, como que você vê o uso constante, né, desses filtros nas redes sociais que mudam, né, dirando que em muitos casos quase que a pessoa por completo, né? As pessoas têm uma necessidade de se sentirem aceitas, né, e hoje em dia o contato, primeiramente, ou em escala, ele ocorre nas redes sociais. Há uma necessidade de apresentar uma perfeição, para eu me sentir aceito, para eu mostrar a minha felicidade, como é o alcance do meu sucesso, e a gente expor as nossas imperfeições, vai mostrar a nossa fragilidade, e é onde a gente chega na questão da autoestima. A Lu trabalha diretamente todos os dias com beleza, né, Lu? Sim, sim. É um ponto que realmente vem chamando a atenção nos últimos anos, né? Sim, olha pra você ver, eu trabalho com maquiagem, e a maquiagem já é um artifício que melhora a autoestima, que melhora a imagem, e ainda assim a gente vê as clientes no final de uma bela maquiagem adicionando um filtro, né? Eu acho que é uma coisa muito atual, é difícil fugir disso, né, mas o exagero é que é preocupante, né, como essas pessoas estão se vendo, né, essa busca pela perfeição é que tem gerado essas conversas sobre o excesso de uso de filtro. E essa beleza inalcançável, né, Lu, ela preocupa também, né, porque a gente sabe que a maquiagem, ela tá aí pra realçar e trazer a autoestima, às vezes, de volta àquela autoestima que tá meio escondida. Mas quando em excesso, né, quando você nota uma cliente que, além da sua maquiagem, ela vai e ainda usa, esse filtro é preocupante. Eu trabalhei com, há um tempo atrás, com um time de influenciadoras, e nesse meio não existe uma postagem sem filtro, né, todas elas postam e adicionam um filtro que melhora ainda mais, né, e eu acho que com esse excesso, por exemplo, as pessoas não se reconhecem mais sem o filtro, né, e aí vira um problema. Oi, Ize, essa falta de aceitação, né, o que que a gente pode tentar trabalhar pra que essas pessoas, né, Isso eu digo, gente, não são só mulheres não, viu, a gente vê muitos homens também, né, usando filtros, e isso é, eu acho que, acredito, né, que até tem estudo que cada vez mais jovens, né, e isso é preocupante também, não é, Ize? Na verdade, a pessoa tem que procurar o propósito da vida dela. Nós temos vários papéis na nossa vida, você é mãe, você é profissional, você é esposa, você vai atuar em alguma área, mesmo enquanto adolescente, você, o que que você vai fazer, vai estudar, vai se formar em quê? Você tem que ter um propósito, esse propósito vai te trazer segurança, vai te trazer autoestima, pra você não se apresentar somente pela aparência, mas pelo seu conteúdo, né? Quais são os riscos, né, a gente vê cada vez mais a comparação, né, a gente entra na internet, principalmente no Instagram, só vê perfeição, só vê vida feliz, só vê, né, alegrias, ninguém, o que você diz, ninguém posta as imperfeições. Quais os riscos disso pra uma vida real? Nós temos que cuidar com os adolescentes, porque pode haver aí um transtorno de imagem, ele não se reconhece, ele quer fazer parte do grupo, o adolescente, ele constrói a sua identidade dentro do grupo, então, né, os pais têm que ficar ali de olho e cuidar com os adolescentes. Depois vem uma questão do universo feminino, né, a mulher, ela acha que é a outra mulher que sabe o que é ser uma mulher, deixa eu ir lá olhar o Instagram, tá sendo feliz, como que é a vida, que sucesso que tá tendo, o que que eu tô buscando pra mim, deixa eu ver dentro do que eu busco pra mim, que ele tá apresentando, porque aí eu acho que é ele que tem a fórmula, e aí eu vou lá copiar essa fórmula, né, tentar também me integrar, eu quero ser incluído, eu também quero ir naquela festa, o que que eu preciso pra não ficar de fora, então a gente tem que saber qual o nosso propósito, e aí você vai ter uma autoestima legal e não vai ficar presa nisso, então temos que cuidar com os adolescentes, temos que olhar esses jovens, né, até um adulto mesmo, às vezes ele tá numa crise ali pessoal, ele tá numa questão, num momento na carreira, num momento no casamento, e a pessoa vai buscar isso no digital hoje em dia, né, nesses filtros. E a gente vê muito, né, Lu, as mulheres principalmente, né, elas não querem se aceitar sem maquiagem, por que isso, gente? Gente, a gente viu um tempo atrás numa reportagem, a Sandy falando que não fica sem maquiagem, então você imagina, se a Sandy não fica sem maquiagem, a gente percebe que é uma coisa que não é um problema dos simples mortais, vamos brincar assim, é um problema da atualidade, né, as mulheres não se reconhecem sem toda essa perfeição. Eu tive alguns problemas há um tempo atrás com clientes que vão em busca de curso, e chega lá, ela não quer aprender essa maquiagem, ela quer aprender aquela do Instagram, aquela perfeita, ela não tem o entendimento que aquela perfeição, ela passa desapercebido que é um filtro, sabe, ela quer aquela perfeição, tanto como cliente, como, né, no aprendizado, assim. Então isso se tornou um problema na hora dos cursos também, eu explicar pra essas alunas que tudo isso tinha luz, que tinha filtro, né, e até então elas estão achando que faz parte da vida real isso, né, que é a vida real. E até porque, gente, quando a gente fala em filtro, né, a gente já vai ali pro mundo digital, que como eu disse na abertura, é um mundo que ele não existe no mundo real. Então não adianta eu querer fazer uma maquiagem que eu vejo lá linda na plataforma lá do Instagram, né, pelo filtro, e querer reproduzir isso na vida real, porque o próprio filtro, ele vai transformar a pele daquela pessoa, a não ser que seja uma pele de Sandy, né, que a gente acredita que a pele dela seja linda, mesmo quando ela acorda sem maquiagem, é difícil a gente reproduzir isso na vida real. Não tem como. A pele real, ela tem imperfeições, ela tem poros, ela tem linhas, ela tem textura, né, ela tem discromias, né, que são alterações na cor dela, não é uma perfeição. Então a maquiagem já melhora. Agora o filtro traz o quê? A perfeição. E a perfeição a gente sabe que é algo praticamente inatingível, né? E o filtro, ele frustra também, né, o Isis, porque eu imagino, a pessoa vai, tira uma foto com o filtro, vai e posta linda. E depois ela vai e se cadastra lá, a gente tá na semana do dia dos namorados, né, isso a gente vê muito acontecer, né, a pessoa vai e posta numa rede social, começa num bate-papo com uma pessoa, marca no encontro. Na hora que você vai conhecer a pessoa, às vezes você nem reconhece ela de tanto filtro. E isso é algo atual. Alguns protelam o encontro, né, porque a hora que encontrar ao vivo, né, não vai reconhecer a pessoa. É uma questão do julgamento. A Sandy, ela não tem segurança pra sair à rua, ela disse. Por conta do julgamento das pessoas, as pessoas vão olhar pra ela e vão pensar, ela não dá conta de lidar com o julgamento. Aí chega um ponto de, se o meu filtro não tá legal, ah, o seu celular não tem filtro, então não tira. Vamos tirar com o celular tal, que o filtro é mais legal. A pessoa entra nos mecanismos de defesa de negação, onde ela até se exclui. Não, não vou tirar foto, não tô legal, você não tem o filtro. E ao vivo, realmente as pessoas não vão reconhecer o outro depois, né. E isso implica em muito, né, a gente vive uma era da ansiedade, uma era do imediatismo. E a gente tem visto que cada vez esse imediatismo mostra muito esse quer usar filtros porque ali é mais rápido do que ter que ir procurar alguém pra fazer uma maquiagem ou, né, isso a gente vê muito. Na atualidade, tudo quer se resolver muito rápido, né, e tudo acha que é muito simples de resolver. É um filtro, é comprar um celular que seja melhor, que seja mais potente, é fazer uma harmonização facial, então tudo pra se resolver muito rápido. Esse imediatismo também se torna um problema, né, se torna um problema real da atualidade, né. Quais dicas você daria, né, como psicóloga aí, né, especialista nessas questões de autoentendimento, eu acredito, pra pessoa que tem esse vício, né, de usar os filtros e nessa não aceitação da própria aparência? Ela tem que sair do sentir pro fazer. É assim que a gente constrói a autoestima. Eu me sinto assim, me sinto assado, vai entrar nessa questão da autoestima. Agora, o fazer, ele precisa de comprometimento e frequência. Ai, como eu faço, eu queria tanto ser bem-sucedida e ser bem na minha profissão, eu queria tanto ter um corpo legal e apresentar esse resultado. Certo, o que você, de fato, está adotando como ação, o que você está fazendo pra você construir isso? Ah, mas tem seis meses que eu fiz uma dieta pra ficar melhor, não precisar colocar o filtro. Certo, não são seis meses. O que, de fato, você faz há pelo menos dois anos na sua vida, que você introjetou isso e você saiu do sentir, ai, tô triste, não tô bem, e pro fazer. É a ação que faz diferença. Legal. E você, Lu, o que você diria pra essas pessoas, né, mulheres em geral e homens que acompanham a gente, pra não ter medo de assumir ali, né, as imperfeições? Então, eu acho que a beleza, ela é muito subjetiva. A beleza não é uma unanimidade. Então, quando a gente cai nessa do filtro, a gente tá meio que entrando na onda de todo mundo. E o belo não é isso, somente, né? Então, o que eu percebo como beleza, não é a mesma coisa que a Eze percebe, o que você percebe. Então, a gente lembra disso. Existe um indivíduo e existe uma coletividade, mas a gente não tem necessariamente que seguir o fluxo. A gente tem que encontrar nossas próprias qualidades. Um filtrinho aqui, de vez em quando. Não vai fazer mal pra ninguém. Não vai fazer mal pra ninguém. Com consciência. Exatamente, mas não ficar dependente não vale a pena, né? Tem muito mais aí pra ser vivido do que ficar na expectativa de ser perfeito, né? O bate-papo é muito gostoso, viu? Como é que passa rápido. Quero agradecer a presença da Lupontes, da Isis, que estiveram aqui pra falar sobre esse assunto. E já fica, então, uma próxima oportunidade, tá? Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada.